Seguinte, eu andei tendo uns probleminhas com esse motor, que foi, eu deixei ele ficar em marcha lenta e ele parou. Aí eu tentei dar partida e ele não pegou. Tem um vídeo que eu mostrei como é que foi, direitinho. Então, eu estou achando que esses carburadores são muito pequenos. A entrada de ar, na verdade, é muito pouca. Então, eu estava conversando com o Kleber e o Jax também estava junto. O Jax falou que ia me dar um presente de Natal. Aí eu falei, ah, é? Tá, então você tem uns carburadores. Ele falou, mas o presente eu queria dar um para você e outro para a Marisa. Então, esses carburadores é assim, é um meu e outro da Marisa, presente de Natal. Vamos trocar e vamos ver como é que vai ficar. Bom, tá aqui os carburadores. Bem maior do que aquele que está lá. E vamos trocar. Tem uns gicles diferentes também aqui, ó. Agulha diferente, caso precise trocar. Então, isso veio lá do Kleber e foi um presente do Jax. E vamos trocar. E vamos trocar. Tchau. 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 Obrigado.